Numa tarde linda Sambando, eu vi a moreninha Batendo as tamanquinhas E eu maravilhado E eu maravilhado com seu requebrado Quis sambar também Ó linda moreninha, tu serás só minha Tu serás meu bem A noite foi caindo lá no céu Surgindo uma estrela brilhou A linda moreninha foi se requebrando E se retirou Maria, Mariazinha Maria, Maria satisfeito o seu desejo Eu até lhe dou razão Eu tenho dado meu amor a outras Mas não dou meu coração Eu tenho dado meu amor a outras Mas não dou meu coração Meu coração eu não dou Porque não posso arrancar Arrancando eu sei que morro Morrendo eu não posso amar Arrancando eu sei que morro Morrendo eu não posso amar No velho cais dourado Esquerumbo Onde ela sambou Esquerumbo Seu lindo requebrado Esquerumbo Meu coração parou E eu maravilhado com seu requebrado E eu maravilhado com seu requebrado Quis sambar também Ó linda moreninha, tu serás só minha E tu serás meu bem A noite foi caindo lá no céu A noite foi caindo lá no céu Surgindo uma estrela brilhou A linda moreninha foi se requebrando E se retirou Lá 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 Maria Maria Mariazinha Maria 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 é satisfeito o seu desejo Eu até lhe dou razão Eu tenho dado meu amor a outras Mas não dou meu coração Eu tenho dado meu coração Meu coração eu não dou Porque não posso arrancar Arrancando eu sei que morro Morrendo eu não posso amar Arrancando eu sei que morro Morrendo eu não posso amar Meu coração eu não dou Porque não posso arrancar Olha aí Arrancando eu sei que morro Morrendo eu não posso amar